Olá galera, olha só, eu estou aqui hoje no Paripe Hall, uma das melhores casas de show da suburbana, como vocês estão vendo, samba de suor está no palco, daqui a pouquinho a galera do samba comunidade, a galera do Sela 4, a festa vai ficar mais bonita, você que curte o paripe.net, é com a gente! Paripe Hall, uma casa nova, uma nova estrutura, o que você está achando hoje dessa festa? Eu nunca vi, é a primeira vez que eu estou vindo, está ótimo, nota 10, organização 1000. Você recomenda as pessoas virem curtir a sexta-feira aqui no Paripe Hall? Venha, pode vir, meu povo, que vocês não vão perder nada, tudo organizado, a festa é linda, pode vir, Manga Rosa está recomendando, pode vir! Formaça, velho! Vim hoje, é a primeira vez que eu estou aqui, estou gostando muito, estou curtindo, estou achando muito bom! Arrasante, maravilhosa, amei! É a primeira vez que eu venho, mas eu não tenho o que falar, não tinha o que falar, adorei! Perfeito! O que é que para você assim poderia ter de melhor? O que já tem, o que poderia acrescentar? Para mim não preferir acrescentar nada, porque está ótimo do jeito que está! Agora está preparada para sambar? Com certeza! É isso aí galera, venha curtir o Paripe Hall! Para mim está ótimo, maravilhoso! Agora você recomenda hoje a galera vir curtir o Paripe Hall? Com certeza! Está perfeito! Agora o que é que representa as amigas do subúrbio? Representa ser uma família, um grupo que eles criaram e a gente está fundando até hoje! Agora gente, eu também estou fazendo parte a partir de hoje desse grupo, hein? Amiga do subúrbio! Amiga do subúrbio! Amiga do subúrbio! Música Alô galera do Paripirral, quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção Continue curtindo o parip.net, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Continue curtindo a cesta do Paripirral, a melhor casa de show da suburbana, Paripirral Música Música